Fala pessoal, hoje vou mostrar para vocês os 4 melhores aplicativos de edição para o seu celular. Você vai acabar conseguindo fazer quase todo tipo de edição possível no celular. Vou começar pelo mais simples, onde você consegue aumentar a qualidade, as dimensões de uma foto. Bom, eu acabei baixando uma foto da internet, a qualidade dela está bem ruim, mas vou mostrar para vocês a diferença. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse botão de aprimorar, ele vai exibir um anúncio porque ele é gratuito. E agora aqui o resultado, vocês podem ver a primeira foto e agora a foto com a melhora. E aí depois você clica ali no botão de salvar para você poder salvar a foto no seu celular. Vindo agora para o outro aplicativo, vou começar aqui obviamente pelas funções mais simples. Primeiro aqui você vai ter a opção de pré-definições. Aqui você vai encontrar alguns templates que já estão prontos que você pode aplicar na sua foto. E aí aqui em cima você vai ter alguns termos. Se você quiser, por exemplo, uma foto mais sutil, uma foto mais sólida, é só você clicar aqui que ele já vai te mostrar pré-definições prontas. E olha só como é que ficou. Essa foto aqui ficou muito, muito legal. E é basicamente um template que você não tem trabalho nenhum. Outra coisa aqui, você vai ter a parte de luz. E é aqui onde você vai mudar, por exemplo, a exposição. Você pode mudar o contraste. Você também pode mexer aqui em sombras, caso você queira que sua foto fique mais escura. É aqui que você vai mexer na luz. E aqui na parte de cor, você vai poder realmente mexer na cor. Se você quiser diminuir a temperatura, ou então aumentar a saturação. E aí depois que você tiver editado, tem aqui algumas outras funções, mas eu vou mostrar pra vocês só essas, porque realmente basta bastante coisa. Pra você poder salvar a sua foto, você só vai clicar aqui em compartilhar. E aí você clica aqui em salvar no dispositivo, pra você salvar no seu celular. Vamos lá. O outro aplicativo da nossa lista é um pouco diferente, mas esse aqui é mais interessante caso você queira editar o rosto de certas pessoas. Então aqui a primeira opção que você vai ter, são os pré-ajustes. E aqui o que você vai fazer? Justamente como se fosse uma edição automática mesmo. E você tem algumas variações dentro do próprio modelo, clicando no número 1, 2, 3, 4. Além dessa opção, você pode vir aqui, por exemplo, em filtros. Onde você vai encontrar vários filtros que já estão prontos. E você pode modificar a intensidade dele, conforme você quiser também. E aqui outra opção bem bacana, é a opção de efeitos. Então por exemplo, se você quiser colocar uns efeitos aqui espaciais, de cores, assim, você pode colocar. E existem vários, vários efeitos. Realmente é muita coisa. O aplicativo é muito compacto. Além dessa função, uma função simples que eu gostaria de destacar pra vocês. Editar o contraste, editar o brilho, editar a cor. Pode editar aqui a nitidez, por exemplo. Aí ele vai deixar a foto mais nítida. Ela dá até um estilo bacana. Além disso, você pode desfocar o fundo, pode suavizar a pele. Você pode mexer nos detalhes da imagem, se eu clicar aqui em detalhes. Enfim, esse aplicativo é realmente muito bom. E aqui no topo, você vai poder compartilhar a imagem. Ou você pode exportar a imagem ali no outro botão. Por último, mas não menos importante, eu vou mostrar pra vocês outro aplicativo bem legal. Eu vou escolher, por exemplo, essa imagem que eu utilizei. Aí ele já vai fazer um reconhecimento da imagem aqui. E ele vai automaticamente remover o fundo da imagem. Você pode colocar um fundo preto, você pode colocar um fundo branco. Aí você pode adicionar um texto, você pode trocar a fonte também. E outra coisa, eu também posso trocar o estilo da fonte. Então tem vários estilos aqui. O que eu achei mais legal é que ele tem aqui alguns modelos de redes sociais, que já estão prontos. Então você pode transformar em um story do Instagram, se vocês forem ver aqui. Num post pra Facebook, numa capa do Facebook, enfim. E outra coisa bem legal, você tem aqui uns templates de capa de revista, por exemplo. Aqui vocês podem ver que ele transforma numa capa de revista. Mas é legal que você pode, por exemplo, transformar em uma foto de perfil. Você pode colocar texto, colocar literalmente moldura da maneira que você quiser. E aqui você pode salvar na galeria. Em resumo, esses foram os aplicativos. Então é basicamente isso, espero ter te ajudado. Até a próxima, valeu, falou, tchau.